Salve, salve galera! Iniciando aqui um videozinho aqui para explicar para vocês como é que vai funcionar o novo campeonato em squad galera. A gente vai ter esse fim de semana no outro agora, fim de semana no dia 22, acho que é dia 21, 22, a gente vai estar fazendo um campzinho squad galera, da hora. Vamos ver quem é que é o melhor time, a gente já fez um campeonato solo e um duo, agora vamos fazer um squad para ver. O pessoal gosta, lá aparece bastante gente para jogar. As regras vão ser quase as mesmas galera, a gente vai começar a contar os pontos, somente na final, semifinal vai ser só quem os três primeiros lugares passa, aí não importa o número de kill, primeiro, segundo, terceiro lugar, se classifica, passa para a próxima fase. Aí na semifinal também, semifinal vai ser seis daí, os seis primeiros passos, aí sim, na final vai ser três salas, aí a gente conta os pontos para ver quem é o melhor, para ver quem é o melhor time. O cara está atirando em mim mesmo, safado, quem me matar, não faça isso, sou um cara muito jovem para morrer. O cara acho que nem embala, não deve ter mais para ele tirar. As regras são as de sempre, de qualquer campeonato galera, não vai valer bug, usar hack, essas coisas. Tem uma galera lá telando para saber quem está trapaceando ou quem não está. A gente não vai contar a ponto no começo, porque daí vai ficar, é muito difícil, sabe? Dá muito trabalho galera. O campzinho vai ser de graça, vai valer 40 reais em GIF, só para brincar mesmo, a inscrição é totalmente grátis. Já já eu vou ensinar para vocês como é que faz para se inscrever. Espero que todo mundo divulgue lá bastante, o campzinho chame toda a galera, os amigos lá para jogar. A inscrição vai ser fácil, mas tem que... Para participar do campeonato é só se inscrever no canal, no meu canal e no canal do Alvi, outro carinha que está me ajudando a organizar lá, meu editor. É só se inscrever no meu canal, no canal dele, tirar um print e mandar para nós. Mas tem que ser todos da squad hein galera, todos que vão jogar tem que se inscrever. Queria pedir para todo mundo também, não ficar toda hora mandando mensagem lá no grupo lá, porque a gente sempre explica direitinho, passa todas as informações que vocês precisarem saber no grupo lá. Se eu ficar passando de pessoa a pessoa, eu passo o dia todo só respondendo mensagem. E a galera não perdoa né, todo mundo lá. Tem gente que todo dia vai lá no PV, parece que os caras carentes sabe, todo dia vão lá perguntar as mesmas coisas. Só para conversar mesmo né. Isso atrapalha um pouco galera. Queria pedir a colaboração de todo mundo, fazer aquele campzinho da hora. Essa é a hora que eu levo um capa e morro e termino o vídeo. É sempre assim. Caraca, não tem nenhum kit médico. Vamos usar para um capa. Caralho, tem que estar na merda para eu passar só um capa. Se esse camping squad agora atrair bastante público galera. Se juntar bastante gente, a gente vai estar fazendo mais e mais edições. A gente já fez solo do squad, vamos ver qual vai ser a próxima. Queria que vocês estivessem comentando aí, qual modo que vocês gostariam de estar jogando aí, o próximo campeonato que a gente fizesse. Que o próximo modo mais voltado a gente vai trazer galera. Também queria que vocês comentassem aí o horário, que fica mais fácil para você jogar o melhor horário. O último que a gente fez, a galera comentou bastante. 16 horas, 15 horas, a gente fez. Vai ser sem ser nesse sábado galera, no outro sábado. Daí a final vai ser no domingo. Eu gostaria que a galera interagisse bastante aí nos comentários aí, comentasse. Um horário que fica melhor para o máximo número de pessoas estar jogando. No próximo fim de semana a gente já vai estar falando o horário daí, que vai ser uma semana antes do jogo. Para não ter choro né galera. Tomara que ninguém pegou, pegaram safados. Vamos lá para a área azul lá, tomar uns tiros. Caraca, as partidas estão mó fáceis, a galera morre bem rápido. Os kit médicos, é aqui que estão escondidos. Colete 1, colete 1. E o mais eu acho que era isso aí galera. Só chamar todo mundo para participar lá. Eu acho que vai ser 4 salas só, então vai ter pouca vaga galera. Quem puder já corre lá, já garante sua inscrição lá, porque senão vai ficar de fora. Pode ser que se tiver muita, muita gente, a gente faça outras salas, mas senão vai ser só 4 mesmo. Caraca, o ratinho, o cara quase me levou. Não vai ter aí. Ah Tá cheio de cara aqui, os caras estão no gás Os caras são... Camper ainda Chega nessa Dima 2, 3 os caras dão sangue no gás Queria achar uma Bart, mas acho que não vai ser dessa vez não Sair desse gás antes que a gente morra no gás, morrer no gás é feio Feio Não ia dizer, só faltava agora aquele Camperino Aquele Camperino no fim de uma égua tá lá ainda Ai não vale galera, tu viu que os caras estão fazendo duo, olha só que... Olha isso galera, olha que lixo Os caras fazem duo, olha só Os caras estão de duo na solo, olha só Então tá galera, por hoje era isso E aí E aí E aí E aí